Olá pessoal, nós estamos indo na feira, eu e o Rafael. Fala oi, Rafa. Oi. A gente tá indo fazer feira, né? A gente tá fazendo feira. Ai, ai, vou mostrar um pouquinho pra vocês. Agora o Rafa tá cansado, né, Rafa? Meu papai tá vindo buscar, né? Você comprou o que aí? Pastel. Pastel? Ai, gente, tá muito sol. Vem em casa, eu mostro tudo pra vocês que a gente comprou, né, Rafa? Tá muito cansado? E essa cara aí? Hã? Olha aqui. Tá assim? Hã? Tá assim? Não, come. Chega em casa, você vai fazer o quê? Comer. Vai comer? Quente. Você vai colocar a bacia, você vai tomar banho na bacia? Não, você vai comer primeiro. Primeiro. Depois vai tomar banho na bacia? Vem mostrar pra vocês agora o que eu comprei na feira. Então, eu comprei banana, comprei ameixa, melão, brócolis, três mangas, uma dúzia de laranja, limão, aqui é coco ralado, cenoura, pimentão, uva, uma caixinha de uva, dois abacaxi, aqui tem couve, alface, aí eu comprei linguiça também no açougue. Foi essa as nossas comprinhas na feira, mim e do Rafa. Agora eu vou almoçar, minha comidinha. Agora nós estamos aqui na loja Móveli, no... Onde que é, Pri? Na Nações Unidas. Na Nações Unidas, né? Perto da João Dias. Perto de Santa Mara. Nós viemos ver os móveis aqui, eu queria comprar uma mesa. E eu, um guarda-roupa. Mas tá tudo muito caro ainda, vamos esperar janeiro, liquidação. A gente vai dar uma voltinha aqui, vou mostrar pra vocês um pouco da loja. Um ambiente bonito. A árvore de Natal, que linda. É ali, ó, do outro lado. É ali, ó, do outro lado. Olha que linda, gente. Olha que legal, ó. Essas boias, né? De piscina. Muito legal. Olha o rájigo. Que lindo. Bom, pessoal, eu fiz geladinho com aquele coco que eu comprei ralado, que eu mostrei pra vocês na feira. E eu ia fazer bolo de prestígio, mas acabei fazendo geladinho. Agora tá calor, né? Pessoal, vou encerrar o vídeo aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E continue me acompanhando. Tchau. Tchau. Obrigada.